Se assim como eu, você comprou um PS Portal recentemente, você sabe que como todo bom aparelho portátil é essencial adquirirmos acessórios para elevarmos a nossa experiência com o produto e principalmente protegê-lo dos possíveis danos que possam ser causados no uso comum mesmo do dia a dia. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês acessórios que eu julgo ser de extrema necessidade e que você precisa ter se você for um feliz dono de um Playstation Portal. Então rapaziada, eu já estou aqui com o meu Playstation Portal e eu trouxe aqui alguns acessórios e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e mostrar para vocês como que eu posso estar usando o meu Playstation Portal e levando minha diversão para onde eu quiser de uma maneira bem segura e tranquila e ficando despreocupado porque ele vai estar bastante protegido. Mas antes de começar a falar sobre os produtos em si, galera, eu só queria passar um breve recado aqui do patrocinador desse vídeo que é o Cuponomia e se você não conhece, o Cuponomia é um site de cashback onde basta que você faça o seu cadastro e lá dentro do site você tem milhares de lojas parceiras onde você encontra cupons de desconto além de adquirir o cashback também nas suas compras. Então você se cadastrando pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo você já ganha R$5 de cashback automaticamente e ao fazer suas compras lá, ao completar R$20 pelo menos em cashback você já pode estar resgatando esse valor diretamente para a sua conta bancária. E se você se interessar por qualquer um desses produtos que eu estou mostrando aqui nesse vídeo é você fazendo o seu cadastro no Cuponomia, você tem a garantia de comprá-los com o menor preço e ainda mais ganhando seu cashback, cara. Então não perde tempo, se cadastra e vai lá que é grátis. E o primeiro acessório, galera, que eu queria mostrar para vocês é uma coisa bem básica mesmo eu estou aqui jogando no Playstation Portal, né, Melody Ring, gosto bastante desse jogo mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês são esses grips aqui dos analógicos, tá? ele é um tamanho padrão mesmo, apesar dos analógicos aqui do Playstation Portal ele ser menor do que o analógico do DualSense em si, né, mas ele funciona perfeitamente e por que eu indico esses grips aqui, cara? Para que não aconteça isso aqui com vocês, ó simplesmente as borrachinhas acabaram... começou a rachar, começou a rasgar, cara então eu preferi simplesmente arrancar tudo fora mesmo então está aqui no plástico direto, né? E eu acho que é bem interessante você usar esses grips aqui para que não aconteça isso no seu Playstation Portal, né? Afinal de contas, ele é um aparelho construído em um corpo só, né? O DualSense aqui, entre aspas, ele é colado mesmo à tela, como todo mundo fala então ficaria bastante feio se acontecesse algo desse tipo aqui no Passporto de vocês, né? E só a título de curiosidade, galera, então está aqui como ficou o meu DualSense, né? Muito melhor do que estava aquela coisa horrorosa mas enfim, está aqui os grips colocados então mesmo que ele esteja com as borrachinhas intactas aqui, como esse ele vai ficar normal, eu já testei nesse aqui também então o resultado é esse aqui O próximo acessório, galera, que eu queria mostrar para vocês é uma película de vidro, né? Então é sempre importante que a gente proteja a tela do nosso aparelho, né? Para que evite aí riscos, arranhões e tudo mais Então não tem nem muito o que falar, né? Uma película de vidro, eu vou instalar ela depois não vou fazer isso aqui nesse vídeo mas sinceramente, galera, eu gostei dessa tela porque além de ser uma tela muito boa, muito bonita ela não pega tanta marca de dedo isso aqui eu achei legal mas colocando a película aí vai dar uma proteção extra, né? Um outro acessório, galera, que eu acho imprescindível que você vai precisar para o seu Playstation Portal é um bom fone de ouvido no meu caso aqui eu comprei o JBL Quanto 50 ele é um fone in-ear, né? que ele promete ser um fone gamer e tudo mais aqui dentro da embalagem ele vem com algumas borrachinhas que você possa trocar essas borrachinhas aqui, né? para que você coloque aí com mais conforto no seu ouvido são essas aqui ele é um fone, galera, bem parrudo como vocês podem ver, ele tem um tamanho bem grande mas não fiquem preocupados que ele se encaixa tranquilamente aí na sua orelha e se você tiver um pouco de dificuldade você pode trocar essas borrachinhas ela vem em vários tamanhos, né? tanto para o conforto como para que ele fique melhor no seu ouvido aí então você vai precisar, cara, de um fone como eu falei para vocês já que infelizmente o Playstation Portal, né? ele não aceita conexão de fone sem fio mas pelo menos ele vem com a entrada P2 aqui então você pode estar conectando seus fones de ouvido com o cabo, né? no caso, galera para você conectar fones de ouvido sem fio ele só vai aceitar, infelizmente os fones de ouvido mais recentes da Sony que é o Pulse Explorer que é nesse estilo aqui, né? in-ear apesar que ele é sem fio e o Pulse Elite que é aquele fone estilo headset que, no caso, são os dois lançamentos aí da Sony eu acho isso aí uma sacanagem mas, enfim, né? é o que temos e ainda falando sobre esses fones aqui, galera ele tem uma qualidade de áudio muito boa aqui ele conta com microfone também então, não só para você jogar no seu Playstation Porta se você quiser jogar no seu Playstation 5 você que curte jogar online ele tem microfone também tem o controle de volume aqui, né? para você aumentar e diminuir e tem o botãozinho também de play, pause, etc aí, no caso, se você for ouvir música, né? e uma coisa legal dele é que ele também tem um botão para você mutar o microfone então, se você estiver nas suas partidas online naquele momento que você quer falar com alguém e não quer que a galera da sua call escute você pode mutar aí de boa, né? e outra coisa que eu gostei dele também é que ele tem um cabo trançado então, para você que gosta de colocar na mochila enfim, né? transportar seu fone de ouvido aí ele não vai ficar enrolando com facilidade e isso aqui é muito bom além de trazer uma segurança maior também, né? traz uma proteção maior ao seu fone de ouvido o próximo acessório que eu queria mostrar para vocês, galera é esse case aqui de silicone, né? vamos ver vou tirar aqui da caixa e vamos ver como é que ele fica aqui no Playstation Portal e aqui está o case, galera fora da caixa, né? ele é de silicone bem flexível tem todas as entradas aqui, né? os botões de volume enfim, né? para que você possa ter acesso a todas as conexões do DualSense nessa parte daqui de cima ele é aberto eu vou colocar ele no PS Portal para a gente ver como é que fica, né? mas lembrando aqui também na parte de trás ele tem esse pequeno suporte para que você possa deixar o seu PS Portal ele encaixado em pé assim, né? e aqui é o visual, galera do PS Portal já com a case, né? aplicada cara, eu gostei da pegada dela ela é, como eu falei para vocês é emborrachada, né? então dá uma firmeza muito boa aí e vai proteger também o seu PS Portal de possíveis arranhões, etc até do suor da sua alma mesmo, né? quando você estiver jogando então vamos lá ver como é que ficou aqui o encaixe dos botões funciona tranquilo é, perfeito aqui tanto do lado direito como do lado esquerdo o L1, R1, né? enfim dá para apertar os botões aqui vou simular um pequeno gameplay aqui dá para jogar confortavelmente muito bem é, outra coisa que eu gostei é que os botões aqui, ó vou tentar mostrar para vocês estou diminuindo o volume vou aumentar agora então a gente mesmo com a capinha consegue acessar os botões facilmente, né? e cara, eu acho que para você que curte uma proteção extra, né? quer deixar seu aparelho aí bem protegido mesmo eu acho que vale super a pena essa case aqui e no caso, galera aqui eu tirei a câmera do tripé para poder mostrar melhor para vocês com esse gripezinho que ele tem atrás para ele ficar apoiado na mesa, né? ele fica assim desse ângulo talvez não dê para ver direito mas eu vou mudar o ângulo aqui para que vocês possam ver deixa eu colocar ele aqui de lado então é basicamente isso que ele faz, ó tem esse gripezinho aqui para que você possa deixar ele apoiado na mesa então esse aqui é o visual do grip, né? dessa case então, sei lá não sei se isso aqui me agradou muito não se eu vou usar mas de toda forma está aí é uma função a mais, né? último acessório desse vídeo aqui nós temos essa case de transporte aqui dessa marca Adobe, né? ela é uma case pelo que eu percebi aqui rígida ela é estilo uma maletinha, né? tem uma alcinha aqui para você carregar e vamos ver como é que fica o Playstation Portal nela, né? se dá para colocar ele bem inclusive se vai dar para colocar ele com o case aqui também de silicone, né? e aqui está a case fora da embalagem já, galera como eu falei para vocês ela é estilo uma maletinha, né? para você carregar bem legal gostei vamos abrir aqui para ver como é que ela é, né? então vamos lá vamos abrir aqui o zíper ó, gostei ela tem um toque aveludado parece veludo mesmo aqui não sei que material é mas se não for é uma imitação bem boa mesmo então a gente pode puxar aqui aqui dentro a gente tem já o espaço, né? tem esse toque aveludado como eu falei para vocês também deixa eu mostrar aqui mais em foco vamos colocar o Playstation Portal aqui dentro que é o que interessa, né? vou colocar ele com essa case aqui de silicone para ver se ele encaixa também encaixou tranquilo eu esqueci de travar a tela do aparelho mas enfim está aí com a case, né? eu acho que ela fica um pouquinho mais apertado eu não fechei aqui direito deixa eu ver se eu consigo fechar melhor é, mais ou menos isso mesmo agora vamos fechar a maletinha aqui para ver se está tudo certo, né? vamos fechar PS Porto aguardado tranquilo você pode carregar como eu falei para vocês no estilo maletinha, né? então galera para você que quer transportar o seu Playstation Portal eu acho que essa case aqui ela é bem bacana gostei tem, como eu falei para vocês ela é rígida, né? material muito bom e cara mesmo que você não pretenda levar o seu PS Portal para a rua para uma viagem enfim eu acho que é legal você ter um case desse porque no caso eu estava deixando ele assim meio que à toa mesmo, né? meio que largado em qualquer canto e enfim para acontecer um acidente é nada, né? então acho que vale a pena para você guardar muitas pessoas também falavam que acabava guardando o PS Portal dentro da caixa mesmo dele, né? eu mesmo já cheguei a fazer isso guardei ele dentro da caixa algumas vezes quando tinha algum período que eu ia deixar ele mais assim sem uso, né? eu preferi guardar dentro da caixa por segurança mesmo, né? vai que está ali e a pessoa se distrai enfim, né? então galera no mais é isso esses aqui foram os acessórios que eu trouxe para dar essa tunada aqui no meu PS Portal, né? e eu recomendo bastante para vocês se você tem um eu acho que com esses acessórios aí você vai ter a experiência definitiva e vai estar com o seu PS Portal aí bem protegido, né? então meus amigos no mais é isso eu sou o Márcio eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo valeu falou